Vocês já têm as vossas perspectivas para os Oscars, não é por isso? Melhor filme, o que é que acham que vai ganhar? Não sei se... Titanic. Ganhar Titanic sempre. Honestamente não sei também. Também não sei. Olha, e por acaso uma das polémicas que houve nestes Oscars, que não sei quanto é que ainda está em vigor, mas tem um pouquinho a ver como estamos a falar, o Oscar So White, que numa cerimónia em que tem um apresentador negro, há muita polémica de não haver nenhum afro-americano ou latino sequer nomeado, e já falámos aqui um bocadinho disso no mês passado. Diogo, achas que isto faz sentido? Porquê vocês estão a gozar comigo? Eu não sei. Eu acho que... O que é que faz sentido? Diz-me. Se achas que os Oscars são demasiado brancos, ou se foi... São, são, são. Não, mas achas que a polémica tem razão. Sim, mas achas que falar isso é bom ou que vai trazer o que é mau falar? Acho que sim, acho que é mau. Fogo, eu só estava a mostrar um ponto de vista. Nós já sabemos que tu és apologista da igualdade, obviamente, não é? Sim, claro que sim. Então, olhem para mim. Eu só acho que há falta de oportunidades para as pessoas de raça negra. E acima de tudo, acho que isso é refletido nas coisas... Oportunidades de papéis? De papéis. Acho que quem ganha esses Oscars e, de facto, é de raça negra, faz o papel ou de escravo... Sim. Ou dessas... Mas é muito verdade. Por exemplo, o Creed, o Creed, por exemplo, que é o novo filme do legado do Rocky, tem 90% de atores afro-americanos e quem está nomeado é o Rocky. Mas é verdade. Estou dizendo Rocky, mas é o Stallone. Muitas vezes também ele chama-se Stallone. Mas é verdade. Muitas vezes, quando aparece um negra, até dizem que ou é o gajo que diz os bons conselhos, não é? Ou é escravo... Os papéis são os mesmos, acho que... Aliás, Cole, não é? Um dos filmes que saiu de Sundance, que agora é um dos mais importantes para o próximo... Não, não. Esse é outro também muito fixe, mas que já foi deste ano e não foi falado. É o Beast... Não, não é Beast... Ei, agora esqueci-me do nome do filme. Não é esse. Este foi deste ano. Mas é um filme de Sundance que eu me esqueci do nome. Desculpa, ainda falta de profissionalismo. Mas que, novamente, é sobre um indivíduo negro que lidera uma revolução espiritual, digamos assim. Portanto, é um dos filmes que já está na rampa de lançamento para os Oscars do próximo ano. E é justamente voltar a esse papel. É o normal. É isto que o Diogo está a falar. Sim, sim, sim. Ela é tipo minha tradutora. Tem que vir sempre os dois juntos. Os dois juntos, sim. Bem, temos de avançar com isto. Este mês veio também o lançamento, ou mais ou menos, do novo disco do Kanye West. O Teeny Point. Do The Life of Pablo. Foi literalmente... You ain't got the answers! Muito bem, pois. O disco saiu, foi retirado porque a Kanye West ainda quer acertar ali umas músicas. Eu, calma, mas lançou e depois tirou. Sim, basicamente pôs online. Como quem mete um vídeo no Youtube. Ele continua disponível para streaming, mas não dá para fazer download, basicamente. Sim. Porque ele ainda quer acertar um bocadinho. É só Jojo. Vocês acompanharam esta polémica e a barra epopeia deste disco? Irina. Sim, acompanhei o Twitter. Ah, o Twitter que é onde ele faz aqueles discursos, não é? Sim, aqueles discursos muito alongos e a discutir com quem é que ele estava a discutir. É pá, sozinho, com ele próprio. Falava com ele próprio. Sim. Contra Taylor Swift. Sim. Contra Taylor Swift. Por causa do título do álbum. Ah, foi contra... Estás a ver? Ele sabe. Foi contra o namoradeis dele. Ah, ok. Ah, Amber Rose? Não. Não. O namorado dela. Ah, dela, isso não sei. Wiz Khalifa. Ah, exatamente. Obrigada. Ah, pois foi. Tu és o meu tradutor. Estás a dizer isto, é? Sim, sim, sim. Foi um secadinho. Achei imensa piada porque ele queria chamar o álbum Swish. Ok. Depois queria chamar o álbum Wave. E acabou o Life of Pablo. Depois houve grande a discussão entre eles os dois. E quem se meteu no meio foi o John Mayer, que disse, yay, Swish back to the shelf. Ou seja, ele queria chamar o álbum Swish também. E ficou super contente porque o Pecanho e o Wes já deixou o nome do quarto. E depois chamou o álbum de The Life of Pablo, que é... The Life of Pablo. Sim, a Pablo e o Picasso não sabemos. Mas no Twitter também... O Wes Cobar, sim. Muito se fala sobre isso. No Twitter também, ele usou... Acabou por haver uma espécie de polémica. Ele declarou que tem uma dívida de 53 milhões e pediu dinheiro, nada mais nada menos do que ao Sr. Zuckerberg. Ok, tá. Publicamente. No Twitter. No Twitter. Done. Está feito. Sim, vai. Ele vai para o Twitter descarregar, fazer terapia quase. Mas ele depois admitiu que fazia demasiada terapia no Twitter. Não foi? Mas continua a fazer, portanto... Não, é um bocado... Desculpem, às vezes tem um ego muito grande e tal. Viram ali aquele áudio que foi do SNL? Sim, era exatamente assim nos botaram a Catarina. Que ela não me alise com uma das coisas negativas. É pá, sim. O áudio do Kanye West no Saturday Night Live. Eu pessoalmente acho em todos os momentos que o homem é completamente alucino. Até tenho pena. Chego a ter pena. Além de me irritar, chego a ter pena. Ele pode ter mesmo um problema. Eu não sei, pá, porque eu... Ele pode ter mesmo um problema. Sim, sim, sim. A nível de... Eu não estou... Sinceramente não é o tipo de música que eu aprecio, mas duvido que ele seja tão influente como o Picasso, como ele disse neste Rant, ou como o Stanley Kubrick. Ou como já nem sei quem, o Escobar até. Escobar, sim. É pá, acho que é um bocado alucinado. Realmente ele teve razão para eu ficar chateado. É sempre chato quando temos uma coisa preparada e eles nos alteram. O que é que lhe aconteceu, não é verdade? O que é que ele estava chateado? Basicamente tinha o palco preparado e acho que tiraram uns brilhos quaisquer, porque fazia impressão à câmara e fazia... Mexeram com o palco... Não ficava bem. E ele deixou que já estavam a estragar toda a realidade. Há pessoas que reclamou com a Tyler Swift, não é? Pois, mas depois nesse... Tiraram-me uns brilhantes... Damn, Tyler Swift. É a área do género que tinha sido ela. Como é que uma miúda tão frágil é sempre falar ao Diogo? O Diogo. O Diogo. Se tivermos tempo, eu gostaria de mostrar um vídeo que ele tem a tentar fazer freestyle. Pá, lindo. Ele não conseguiu. Não conseguiu, não estávamos a defender que ele era genial. Ele é genial, mas não a fazer freestyle. Ah, pois. No Twitter. Tu gostas da música dele? Gosto, gosto. Tem um amigo meu que adora vener ao Kanye West e ele é mais branco que eu. Quem? O teu amigo? Sim, sim, sim. Estou brincando. Vamos sempre a essa cena. Não, mas eu acho que ele é genial, adoro a música dele. E ele é um bocado louco. Como é que faz esta relação da música que ele faz com a vida pessoal dele, tanto ele publica e... É alma vasta, não é? É alma vasta, não é? Conseguiu ali dizer genial ou louco, não é? Então é isso. Um pouco dos dois, se calhar, não é? Sim. Eu acho que ele perdeu um bocado a noção da realidade, pelo menos às vezes parece. Pás, sim. Expõe-se demasiado, se calhar é esse o problema. Um deles. Será que aquilo é tudo falso? O quê? O quê? Se calhar é tudo falso, se calhar é tudo mágico. Espero que seja uma personagem para o bem da humanidade. Mas a verdade é que ele dá um concerto e tem milhões de pessoas. Os álbums dele estão em primeiro lugar sempre. Tudo o que ele faz, a nível de... artisticamente. Artisticamente. Ou seja, em processo, resulta ser estúpido. Sim, mas até que ponto é que... Será que ele não é mesmo mais conhecido com o Pablo Picasso? O mais conhecido é talvez. E atualmente acredito que sim. Se fostes para fazer perguntas aí para a rua, se calhar ninguém sabe o que é que é o Picasso. Ah, é um iogurte. Bom, vamos às conclusões, Ritinha. Vamos sim senhora, vamos às conclusões. Está na altura de nos darem o vosso voto. Fevereiro de 2016. Foi um bom ou um mau mês para vocês? Catarina. Epá, foi ao nível de... Foi normal, eu acho. Normal, mas foi médio, não é? Foi médio, foi ao nível do médio. Fiquei muito contente com a notícia das ondas gravitacionais. As coisas que ele trouxe, acho que melhorou imenso a nossa... Não, acho que foi um mês... Epá, foi normal. Eu queria elaborar, mas acho que foi normal. E a nível pessoal, aconteceram-me coisas boas? Epá, sim, vim aqui, que é sempre uma coisa espetacular para mim. A nós também. Obrigado. Epá, mas a nível pessoal não tenho grande queixa. Nem me tive de queixa nem para grande festa. É normal, mesmo normal. Foi um bom mês, mau mês. Sim, a nível pessoal foi espetacular. E está a ser. Mas em termos de notícias, epá, foi mhé. 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 Não foi propriamente o mais forte em notícias, é verdade. Sim. Ah, da bombaste. Por isso é que eu escolhi atirir as coisas... São nas gravitacionais. Foi o mais positivo. E hoje de manhã lê sobre isso, por tu acalto. Também eu. Irina. Não sei o que eu ia dizer. Foi um bom nome. Ah, bom nome. Foi um ótimo mês. Olha, desculpa. Ah, mas ela é das notícias. Ela disse... Desculpa, foi o mês de Barcelona. Foi o mês de Barcelona, sim. Estive na mesma sala que o Mark Zuckerberg. Olha lá. E ele é giro, assim, ao vivo? Pá, é igual. Tem aquela camisa cinzenta e tal. Ele usa cinelas ainda, não sei. Pá, não o vi, não o vi. Mas foi muito fixe. O evento da Samson que ele esteve lá, e eu falar da realidade virtual, e não sei o quê. Da bebê dele, que eles vêm também em Martin, porque ele está sempre a falar da criança, coitado. Sim, sim, sim. E foi fixe. Além disso, eu estava na primeira fila do evento, com um colega da SIC, e os fotógrafos tiraram-nos uma fotografia com os óculos de realidade virtual. Para ver se, tipo assim, as minhas narinas. Assim. E ela mexeu nos óculos. E aquela fotografia é da Reuters. E acho que está, tipo, em todo o mundo. Ah, é sério? Tens de trazer isso para começar a me enviar. Olha as teus narinas, as teus narinas. Bem, temos de avançar com isto e descobrir agora, porque isto também é realmente importante, como foi o mês da Rita Camarona? Vocês têm esta coisa, vocês gostam de me chatear com isto. Tu no mês passado descobriste a sopa de cenoura. No ano passado fui a sopa de cenoura e foi a goiaba, a coisa mais fixe do mês anterior. Este mês? Este mês. Fiz-me sócia do Clube Teatro da Alpedrinha. Participei na reunião de sócios e tudo. Vou levar mais comédia ao teatro à beira interior. E a coisa negativa foi que... Pai, nunca mais lá voltei, pá. Não, não, mas vou voltar, sim. Pai-te virar disteca. Entraste, entraste... Com consumo ou sem consumo? Não, pagaram. Desculpa. Não, eu paguei mesmo. Paguei a inscrição, a joia. A coisa negativa foi que comprei o livro da origem das espécies de Darwin. Tentei ler e fiquei nos pombos correio. Porquê? Só não conseguia ler porque eu queria ler ao sol numa espanada. Só que em fevereiro o que é que teve de mal? Para mim, pior. Choveu muito. Choveu muito. Estou à espera que saia aquele livro amarelo e preto do resumo. Sim. Vamos então às previsões. Alguém tem uma previsão futurológica para março? Alguma coisa que vocês consigam antever que poderá acontecer em termos sociais? Na música? Eu sei o que vai acontecer. O Sporting vai ganhar o Benfica. Ah, tio. Vou jogar outra vez? Sim, sim, sim. Em Alvalade. Também acho isso. 95% de probabilidade de ganhar. Então para lá, espera lá. Mas quer dizer que vocês são todos os Sporting 7. São os torques do Sporting 7. Sim, sim. Vamos ver quem é que ganha então. Vai ser a onda em Alvalade? Sim, sim, sim. Em Alvalade. Mas alguma previsão? Será muito bem. Realva linda. O Leonardo DiCaprio vai finalmente ganhar o Oscar e a internet vai acabar. Vai deixar ter assunto depois disso. Vai ficar de luto. Porque as pessoas que não seguem tanto cinema se calhar não têm noção. Mas é que todos os dias há um meme diferente de Leonardo DiCaprio. Ou a chorar, agarrar um Oscar ou não sei o quê. Eu não sei como é que as pessoas vão lidar com isso. Segunda-feira de manhã vai ser um dia extremamente triste. Pode ser que ele caia. Vais ver obviamente em direto. Sim, claro. Tens uma comitiva, até aposto, não é? Uma comitiva, sim. Ah não, eu sei como é que as coisas são. Nunca ganho nada. Sim, aposto sempre, mas nunca ganho nada. Irina, tens alguma previsão, alguma coisa que gostasses que acontecesse? Não tenho uma previsão, mas tenho um vídeo da Rita Frazão que nos enviou pelo Snapchat. Não sei se querem ver. Claro. Vamos ver se isso quer. Rita, não sei o que é que tu enviaste, ninguém sabe. Isto vai ser uma surpresa, mas... Nudes. Picos. Ok. Posso? Posso abrir? Um. Dois. Ok. Ah, somos nós! Ah! Isso é o melhor da Rita Frazão. Foi o melhor do mês. Foi o melhor do mês. Pronto, afinal. Diogo, já disseste o que é que achas que vai acontecer? Era só que se esmorte. Ah, por isso é que não... Desculpa, não entrou. Olha, eu tenho uma previsão para março e é a seguinte. Vai haver uma cena chamada Trend Music Awards no dia 2 de março e nós temos bilhetes para oferecer. Vai acontecer no Conservatório de Música de Coimbra. Passem no nosso Facebook e participem no Passatempo. Tem um apresentador incrível. Quem é? Sou eu. Estamos no fim. Resta agradecer agora aos nossos convidados. Catarina, como é que as pessoas podem seguir o teu trabalhinho? Epá, podem seguir-se na internet. Podem seguir-te até fisicamente. Pronto, estou no meu blog, como sempre. Em close-up. Sim, fisicamente é um bocado mais acessador, mas podem. No close-up também sou editora de cinema na Magazine HD e escrevo também sobre cinema para a Vogue de Portugal. Portanto, é isso. Agora também estou no Sporting TV, se quiserem ver. Impecável. Ah, pois é. Estás no Sporting TV. Às pés da manhã. Às rádio não dá para tirar uma selfie. Às seis às nove e meia. É mau que sim. Às seis às nove e meia. Que por acaso agora também transmite na Sicaras. Sicaras está... É um bocado estranho. Às vezes dizemos as neiras. Sicaras que vai acompanhar os Oscars também. Sabes quem é que vai fazer um dos diretos? Quem é? Quem é? Damn Johnny! Damn! Irina, é contigo. A snap barra expresso. Exatamente. Snap barra expresso. Ah, barra não. Eiffen. Eiffen, desculpa. E vão ver coisas espetaculares. O meu Facebook não é interessante. Só tem o meu cão lá. Oh, Irina. Desculpa. Desculpa. Muito bem. Resta-nos agradecer então a todos por terem vindo até aqui. Muito obrigado. Na segunda-feira eu estou de volta com o Edvor. Até lá. Bom fim de semana para todos. Para vocês. Em particular. Não, para vocês. Não, para ti. Para ti. Para ela só. Não, não. Para a Catarina que vai estar lá no fim. Para ti. Irina. Diogo. Para não que seja um... Um belo. Um médio. Um médio. Tchau, bom fim de semana pessoal. Tchau, tchau, tchau.